E aí galera, quem é muito bem? Beleza? Aqui quem fala é o Norberto trazendo mais um vídeo. E nesse vídeo, galera, trazendo pra vocês um assunto que foi levantado pelo criador do God of War, David Jaffe, ou é David Jaffe, eu não sei como é que se pronuncia o nome dele, mas ele foi o criador, ele foi o cara que escreveu aí o primeiro God of War, foi o cara que dirigiu o primeiro God of War, não é o Cory Ballard que tá aqui e dirigiu o último, mas ele foi o cara que criou, o cabeça da série. E ele comentou que acha que os jogos triple A's estão muito repetivos, ele tá criticando isso porque basicamente todo jogo a gente tem a mesma coisa, a gente tem um início meio e fim da mesma forma, então ele tá meio que falando ali que os jogos triple A's hoje em dia tem uma fórmula só e que a Sony tá se aproveitando disso por muitas vezes. Ele não falou diretamente pra Sony, mas ele utilizou a franquia da Naughty Dog pra afirmar isso, então ele falou aí sobre o Uncharted 4 e certamente ele deve estar citando outros jogos aí que seguem essa linha, né, tipo The Last of Us, tem jogos aí excelentes que a gente gosta pra caramba, mas que seguem uma narrativa, um estilo de gameplay que pra ele tá sendo repetitivo. Eu queria trazer esse assunto aqui porque ele, por um lado, né, se a gente for parar pra pensar, de fato ele tá certo, porém, uma crítica, é uma crítica muito vazia, né, você criticar e, ah, os jogos dos triple A's estão repetitivos e eles não são bons, sabe, então eu acho um pouco vazio você comentar sobre isso, dizer que os jogos são a mesma coisa até porque não são. Ainda assim, dá sim pra dar um crédito no que ele fala se você parar e pensar justamente da maneira de como os jogos funcionam, né. A gente viu aí o Uncharted 1, 2 e 3 funcionando da mesma forma, né, tinham ações ali pontuais, tinham coisas pontuais que nos três jogos funcionaram muito bem. No quarto game, a Naughty Dog tentou dar uma mudada, funcionou bem pra caramba, mas ainda assim tinham coisas pontuais que você se comparasse ali, né, na narrativa que eu quero dizer aí também, até na gameplay, né, tinham momentos épicos do jogo que eram muito parecidos com os jogos anteriores. Eu digo não em questão da ação, mas o momento do jogo, né, ou seja, os momentos que são épicos no Uncharted 4 acontecem meio que ao mesmo tempo do que aconteceu no Uncharted 3, 2 e 1. A mesma coisa rola no God of War, a mesma coisa rola no The Last of Us, enfim, ou seja, você tem ali o começo do jogo e chega a um ponto épico do game, aí passa mais um pouquinho e chega a mais outro ponto, ou seja, é uma fórmula de fato que os jogos tripwaves, pelo menos da Sony, que foi o que ele comentou, eles estão levando. E até outros games de outras empresas, third parties, também fazem isso, né. Eu particularmente não me incomodo, pelo menos não me incomodo por enquanto, eu acho que você se enjoar aí de uma fórmula tem que ser muito... tem que levar muito tempo, pelo menos pra mim, né, porque até no cinema isso acontece também, você tem um gênero de filmes que você gosta pra caramba e você só gosta de ver aquilo. Vai depender muito do criador, do cara que tá escrevendo, trazer pra você, mesmo que seja da mesma maneira, né, apresentar o personagem na fórmula ali de herói, por exemplo, ele tem ali o momento de aceitação dele, o momento que ele tá se descobrindo, até que ele vira o herói. No cinema é assim sempre, é a jornada do herói, como todo mundo fala, acontece nos games. A diferença é como a história é contada, ou até mesmo no caso do cinema, como que o ator participa ali do filme, etc. No caso dos games, a mesma coisa, cara, mesmo que seja um personagem 3D, existe a atuação do ator ali que fez todo o movimento, existe o cara que escreveu, os diálogos, ou seja, vai muito além do que a repetitividade que foi dita pelo David Jeff. O que eu quero dizer é, sim, os jogos AAAs tem uma fórmula hoje em dia que pode ser que canse no futuro, mas eu acho que, se você for parar pra pensar, existem muito mais coisas que fazem um jogo AAA hoje em dia vender bastante do que somente ter uma formulazinha ali, né, então você citar aí os jogos da Nordog, você citar os jogos da Sony, citar Gears of War também, que ele acabou citando também, jogos da Sony Santa Mônica, eu acho que você falar isso é olhar muito por baixo, eu acho que você tem que olhar mais no projeto como um todo, né, você tem que ver como que o jogo tá sendo feito, a ambientação do cenário, como que o personagem é, se ele é carismático, se ele é mais sombrio e etc, tudo isso leva a você ter uma diferença, mesmo que a jornada seja a mesma, mesmo que os jogos tenham o mesmo estilo, né, de contar a história, você tem outras camadas que fazem cada jogo ser diferente. Você não pode comparar o Antioch 4 com o God of War, mesmo que a narrativa, mesmo que a maneira de jogar seja a mesma, você ter pontos interessantes ali no meio do game, batalhas interessantes em momentos pontuais que acontecem no Antioch 4, se comparado com o God of War, você não pode fazer isso porque os jogos são diferentes, os personagens são diferentes, o carisma do Kratos é diferente do carisma do Nathan Drake, e os dois funcionam de maneira diferente, então você consegue diferenciar muito os dois games, apesar de serem jogos single players e que tem uma narrativa triple A, ou seja, uma narrativa linear, mas eu discordo do David Jeff, eu acho que eles não estão repetitivos a esse ponto de dar essa crítica tão grande que ele fez, né, cara? Ele escreveu um puta texto aqui falando sobre o Antioch 3, falando sobre os jogos da Sonia Santa Mônica, jogos de terceira pessoa, então eu quis abordar esse assunto aqui porque eu quero saber de vocês, tá? É isso. Fala aqui embaixo, novamente lembrando a vocês, me sigam lá no Instagram e no Twitter, beleza? No Instagram eu tô sempre publicando alguma foto, publicando stories lá, bem interessantes e mostrando algumas coisinhas que eu não trago no canal e nem mostro no Twitter, ao mesmo tempo que no Twitter eu comento coisas que eu não falo no Instagram e nem aqui no canal. Então se você quiser acompanhar tudo que eu falo, tudo que eu posto, segue também no Instagram, que é uma das redes sociais preferidas minha, eu tô sempre usando ela por lá, beleza? É isso. Um abraço, fiquem com Deus e fui, galera.